Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, né? Como ser uma boa esposa? Eu acho que em tempos de feminismo, né? E nossa, militância literalmente, o casamento tá ficando cada vez mais esquecido, né? Cada vez menos celebrado e eu acho que não tem nada mais lindo do que o casamento, né? É uma instituição tão linda e que vale a pena a gente conversar a respeito disso, né? As taxas de divórcio estão aumentando cada vez mais e às vezes eu acho que... às vezes é por falta de conhecimento, às vezes por falta de uma certa maturidade emocional que eu já não tive, né? No começo do meu casamento eu sofri muito eu e meu marido, né? A gente não sabia ser casado, né? A gente não tinha feito... a gente não sabia o que fazer e foi um choque, assim, de culturas e tal. Eu fui buscar na internet, fui buscar ajuda, literalmente, porque eu achei que meu casamento ia acabar nos primeiros seis meses, porque foi, assim, muito péssimo. Eu percebi que a partir do momento que eu mudei as minhas atitudes, o meu marido automaticamente se tornou um marido melhor. A gente automaticamente começou a viver de uma maneira melhor, tudo porque eu tive a sabedoria e deixei de ser egoísta, sabe? De pensar só em mim, de pensar que... ai, eu que tô certa, ou ai, é assim que tem que ser, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A primeira pergunta aqui que eu vou trazer pra vocês, né? Pra você se questionar é... Se você fosse o teu parceiro, você ia gostar de estar casado com você? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que faz a gente pensar sobre vários aspectos, se a gente tá fazendo mesmo a nossa parte e faz você também demonstrar as suas falhas, né? Pra ver se... pra você entender que você não é perfeito, né? Que você tem falhas e que as coisas que o seu marido ou talvez a sua esposa façam não são exclusividade dele, né? Não é só ele que faz coisas erradas, você também faz. Agora, quando a gente fala de ser uma melhor esposa, né? Então aqui eu vou focar em esposa, tá? Eu não vou ficar falando, ah, porque o marido também tem que fazer isso, ou, ah, o marido também tem que fazer aquilo, porque esse vídeo é voltado para as esposas. Assim, quando você se casa, né? Vocês dois estão ali numa unidade, vocês estão ali pra se ajudar. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, eu estou ajudando o meu marido da melhor maneira possível? Essa ajuda pode vir de várias maneiras, gente. Pode ser que você cozinhe em casa, pode ser que você ofereça uma palavra de encorajamento, pode ser que você lave a roupa, ou que você preste algum serviço dentro de casa, ou, ah, que você realmente elogie o teu parceiro, né? A gente acha que só mulher ganha elogio, né? Mas tenta elogiar o teu marido pra você ver a diferença que vai fazer. Quando você fala, nossa, amor, você é uma pessoa tão dedicada ao nosso casamento, à nossa casa, nossa, você é tão dedicada no trabalho, né? Você trabalha duro, você é um trabalhador, você é um homem honesto, você é lindo. Isso faz uma baita de uma diferença, né? Na questão do relacionamento, porque os homens, eles têm, eles se baseiam, a visão deles é muito forte baseada na visão que a mulher tem deles. Então se você é aquela mulher que xinga, que fala, puta, você não presta pra nada, você é um lixo, você é burro, você não vai conseguir essa promoção. Gente, você tá acabando com o teu casamento, tá? Porque o teu marido vai se sentir um merda e não tem nada pior, porque homem, eles são diferentes da gente. A visão que você, esposa, tem do teu marido é muito importante pra ele, tá? E se você não entendeu isso ainda, tá na hora de entender e começar a elogiar ele. A segunda coisa aqui que eu acho que você pode ser uma esposa melhor, né? Que você pode fazer pra ser uma esposa melhor é se conectar com o teu marido num nível um pouco mais profundo. Ah, o que você quer dizer com isso? Vamos supor que vocês jantem juntos ou que você almoce juntos, porque cada um tem uma rotina de trabalho, às vezes vocês não se encontram o tempo inteiro. Mas se vocês jantarem juntos, faça desse momento um momento especial, sabe? Um momento de conexão entre vocês dois. Então, por exemplo, eu adoro fazer isso, é uma das minhas coisas favoritas, tipo, eu faço a janta porque meu marido trabalha o dia inteiro e eu trabalho em casa. Então, ele chega do serviço, eu gosto de colocar a mesa, sabe? Pra gente jantar. Eu gosto de colocar a toalha, de colocar os pratos bons. Sabe aquele povo que fica guardando prato bom, que fica só usando aqueles pratos feios? Não faça isso. Usa os pratos bons, usa os seus talheres bons, né? Tipo, põe uma mesa bonita, acende uma vela, sabe? Coloca a comida numa travessa melhor, numa travessa mais bonita. Gente, eu garanto pra vocês que faz uma baita de uma diferença. A apresentação dá um choque, assim, no homem. Ele fala, nossa, é alguma coisa especial? E você pode responder todo dia especial com você aqui. Olha que romântico, olha que coisa linda. Então, se você quer ter esse momento de conexão com teu marido, faça a tua parte, sabe? Não seja egoísta esperando ele fazer. Toma a iniciativa você automaticamente. Se você se tornar uma esposa melhor, o teu marido vai se tornar um marido melhor. É automático, gente. Eu garanto pra vocês. A única coisa que você pode controlar é você mesma, tá? E durante aquele momento de refeição, preste atenção também no que você fala, né? No que você tá edificando ali no teu lar. Não fica falando mal dos outros, não fica fofocando, não fica falando mal do ciclano do fulano, da mãe dele, entendeu? Pergunta, escute, ouça o teu marido. Como que foi seu dia? O que você fez? O que você conquistou hoje? Como é que foi você receber um elogio? Nossa, como é que foi? Escute o teu marido também. E quando ele te perguntar de volta, tome cuidado com o que você fala, né? Não fica ali jogando aquele veneno, jogando aquela coisa ruim ou falando mal de alguém, sabe? Deixa que o momento da refeição entre vocês dois seja uma coisa bonita, seja uma coisa que vocês dois esperam, sabe? Tipo, eu não vejo a hora de chegar a hora da gente jantar junto, né? Então você pode preparar comida, às vezes você pode pedir alguma coisa, né? Tipo, comemorar no meio da semana, né? Não precisa esperar a sexta-feira, não precisa esperar o sábado. Comemora, faça, tá? Você não precisa gastar muito dinheiro com isso, você não precisa comprar comida, né? Você mesma pode preparar. E entrando nesse quesito da preparação, é aí que entra a minha próxima dica pra você. Tudo que você fizer, faça com amor, tá? Faça com carinho, faça com amor. Eu sei que às vezes a gente tá cansada, às vezes a gente trabalhou o dia inteiro, a gente tá estressada. A última coisa que você quer fazer é lavar aquela máquina de roupa. Uai, a última coisa que você quer fazer é lavar aquela pilha de louça, né? E às vezes você até se ressente do seu parceiro, você fala, poxa, eu fiz toda a comida, eu fiz tudo, ele nem pra lavar a louça, né? Tipo, você fica ressentida com isso. Mas isso é coisa de gente baixa, coisa de gente mesquinha. Porque quem faz as coisas com amor, não liga pra isso, entende? Você tá feliz em servir ao outro. Eu sei que hoje em dia, no mundo de hoje, a palavra servir alguém é muito vista com maus olhos, né? As pessoas pensam, ai, porque eu vou ser serviva, vou ser escrava do outro. Gente, isso é a pior coisa que você pode pensar. Você servir o teu marido, você servir a tua esposa, é uma coisa que deve ser amada, é uma coisa que deve ser adorada, entende? Tem que ser feito com amor, tem que ser feito com carinho. Cada vez que eu vou preparar uma comida e eu tô de mau humor, eu troco o meu humor instantaneamente. Eu penso, não, eu vou fazer a nossa refeição com carinho, eu vou colocar um tempero legal, eu vou fazer com amor mesmo, entendeu? Porque eu não quero fazer aquilo de má vontade. A mesma coisa quando você vai lavar uma roupa ou estender uma roupa, às vezes você não quer fazer, mas automaticamente muda seu pensamento. Quando você troca essa mentalidade, sabe, pra servir o outro, você é muito mais feliz, entende? Eu acho que essas ideias de, né, da esposa não ajudar o marido, da esposa não cuidar do marido, isso é uma coisa muito egoísta, sabe? Você quer ser cuidada também, né? Então, se você quer ser cuidada, cuide do outro, não tem problema nenhum, sabe? E às vezes, se você não tem tempo, se o seu marido não tem tempo, vamos conversar de chamar uma empregada, né? De chamar alguém pra fazer uma faxina de vez em quando, ou simplesmente não faça, né? Então, assim, por exemplo, quando eu trabalho muito a semana, eu tenho horários muito loucos que eu não consigo limpar a casa, nem meu marido consegue limpar, porque às vezes também ele chega cansado do serviço e ele não quer lavar banheiro, né? E eu entendo também. Então, o que a gente faz? A gente faz no fim de semana. A gente pega nós dois a semana inteira, a casa vai ficar do jeito que tá, né? E no final de semana a gente limpa os dois juntos, ou ai, a gente sai, chama alguém pra limpar. Tipo assim, tudo que é conversado não dói, sabe? Tudo que vocês conversarem antes não vai doer. E assim, gente, na boa, ter mania de limpeza, ou ai, ter mania de fazer isso, isso aí é tudo coisa que vai tirar o seu tempo do que realmente importa, sabe? Eu não vou deixar o meu marido aqui sentado sozinho pra ir lavar o banheiro, não vou. Prefiro ficar aqui com ele. Então, você tem que ter essas prioridades na sua cabeça, sabe? Você tem que ter essa noção do que realmente importa, né? Não de um banheiro limpo, tá? O banheiro tá limpo, mas seu casamento tá uma bosta. E aí? Então, eu acho que não vale tanto a pena você também se desgastar, porque você vai fazer, porque você acha que você tem que fazer, e aí você fica cansado, você fica ressentido do outro, porque o outro vai ficar no sofá enquanto você limpa o banheiro. Tipo, sabe, é uma coisa tão pequena que estraga, sabe? Parece que, sei lá, irrita, estraga o casamento, uma coisa tão minúscula quanto limpar uma casa, sabe? Então, não limpa, cara. Não quer limpar? Não limpa, entendeu? Deixa pro fim de semana, ou deixa pra uma hora, ou a hora que você não aguentar mais, aí você faz. Entende? Vocês dois fazem, né? Mas não tenha ressentimento do outro. Não fica com raiva porque você tá fazendo a tarefa doméstica. Faça com amor. Eu garanto que vai fazer uma baita de uma diferença. Uma coisa, assim, que eu acho que me fez ser uma esposa melhor e talvez possa fazer você ser uma esposa melhor é estudar o teu parceiro. Então, estude. Como se fosse um trabalho da faculdade, um estudo de casa, né? Estude a pessoa. O que ele gosta de fazer, né? O que é interessante pra ele? Ah, como que a gente pode se conectar através de uma coisa que os dois gostem de fazer? Então, por exemplo, aqui em casa a gente ainda tá trabalhando um pouco nisso, né? Porque eu, por exemplo, eu gosto de assistir sério, eu gosto de assistir filme e o meu marido tem um problema sério, que ele dorme quase tudo. Ele não consegue, coitado. Não é por maldade, não é porque ele tá fazendo pra me irritar. É que ele não consegue. Ele simplesmente dorme. Então, assim, eu não reclamo com ele. Eu não fico brava. Ele tomou a iniciativa de sentar comigo no sofá e assistir o filme. Ele assistiu meia hora. Depois ele caiu no sono. Ok, eu tô fazendo o que eu gosto e ele se dispôs a fazer comigo. A mesma coisa, às vezes ele tá jogando videogame. Eu não gosto tanto de jogar o videogame que ele joga. Mas eu sento lá com ele. Eu ponho o colchão lá no quarto, eu deito, eu fico ali. Eu tô ali, entendeu? Eu não tô fazendo o que ele tá fazendo porque eu não sei, porque eu não gosto. Mas eu tô presente ali, né? Então, assim, eu acho que se conectar, entender, principalmente qual é a forma que o seu marido entende amor. Tem um livro que chama 5 linguagens do amor. Ele é super bem falado. Todo mundo já falou horrores desse livro. Mas vale a pena, porque daí você sabe o que fazer pra demonstrar o teu amor pelo teu parceiro. Se é toque físico, se é palavra de encorajamento, se é, sei lá, presentes. Mas eu acho que é muito importante você saber o que fazer. Porque às vezes você tá usando a tua linguagem de amor, o jeito que você se sente amada, e não é o jeito que ele se sente amado. E ok, somos pessoas diferentes, né? Mas se você sabe disso, se você sabe o que fazer, não vai ter um dia que teu marido vai sentir que ele não tá amado por você. O amor, gente, é uma ação. Eu sei que hoje em dia, né, as histórias de Hollywood e os filmes, eles pintam aquele amor avassalador, aquela coisa, aquele fogo que sobe. E, gente, o amor é muito mais calmo que isso, né? O amor é uma coisa mais serena, né? É doação, é você sentir amor e você agir de acordo. Então, assim, são coisas que você não precisa ter dinheiro, gente. Na boa, quantas vezes a gente jantou ali na sacada? Tipo, a minha sacada é minúscula. E a gente bota duas cadeiras ali, uma mesinha, não cabe nada. A gente coloca no balcão da sacada os pratos. E a gente come. Esses dias tava frio, a gente saiu ali fora, comeu sopa todo enrolado na coberta, né? Com um pãozinho. Põe, acende uma velinha que seja, uma luz de velas ali. Uma coisa tão simples dentro de casa, que conecta o casal de uma maneira, gente, que não tem como explicar. Então, assim, não é uma coisa impossível, não é uma coisa que você precisa de rios de dinheiro, você não precisa de um restaurante caro, você não precisa do melhor prato do universo. A gente, literalmente, a gente tava comendo caldo de feijão, tá? Bati um feijão no liquidificador, entendeu? Temperei, seja o que Deus quiser. Então, assim, não precisa de, sabe? Eu acho que as pessoas complicam demais o amor, que é uma coisa tão linda e tão simples, né? De você fazer. Mas é doação, gente. Se você não tá preparado pra se doar, se você não tá preparado pra servir o teu parceiro, então nem casa, porque vai dar errado. E a última coisa que eu queria falar, que eu acho que faz de um casamento mais forte, né? Faz você também uma esposa melhor e um marido melhor, é vocês terem metas em comum, tá? Então, por exemplo, quando duas pessoas tão nadando na mesma direção, né? Vocês puxam o barco mais rápido, vocês tão indo mais... Vocês têm foco, entende? Do que cada um pra um lado. Então, trabalhem bastante nesse quesito de finanças, né? Então, assim, se você não sabe quando seu namorado ganha ou quando seu marido ganha, vocês precisam sentar e ter essa conversa. Porque é muito importante, antes de você casar, você ter uma noção do seu orçamento familiar, de como que vai ser, de o que vocês vão fazer, etc e tal. Então, assim, eu acho que não tem essa de meu dinheiro ser o dinheiro. O dinheiro é nosso e a gente vai colocar ele pra trabalhar pelas nossas metas. Então, o que vocês querem? Vocês querem um apartamento? Vocês querem uma casa própria? Vocês querem um carro novo? Vocês querem viajar no aniversário de casamento? Então, coloquem isso como meta mesmo, né? Do casal. Trabalhem pra isso. Então, ó, prestem conta um pro outro. Porque o casamento é uma instituição, né? Então, você tem que prestar suas contas pro outro. Não tô falando que você tem que falar que você comprou um salgado de 5 reais na padaria. Mas, assim, compras grandes. Você precisa ter essa conversa com o teu parceiro. Vocês precisam se planejar juntos, né? E cada vitória, cada coisa que vocês conquistam não é dos dois, né? É uma coisa que vocês conquistaram juntos. Então, tenha metas em comum. Tenha esses objetivos, sabe? E trabalhem pra cumprir. Coloca a meta grande, né? Ah, nossa meta é o apartamento? Ah, então beleza. Então, o que a gente tem que fazer pra isso? Tá? Eu já postei vários vídeos aqui no canal a respeito de finanças, ou como fazer as coisas, ou como guardar dinheiro, produtividade, né? Então, eu tenho vários vídeos aqui a respeito disso. Então, se você ainda não viu, veja, porque é um conteúdo, assim, que eu aprendi ao longo dos anos e fazendo cursos, né? Que eu tô disponibilizando pra vocês aqui de graça. Então, eu acho que vale a pena vocês tomarem como vantagem isso aí. Não sei se vocês estão escutando, meu cara. Vem. Tá preso embaixo do sofá. Mas, assim, eu acho que vale também ressaltar que tudo que eu falei pra vocês é baseado num casamento com duas pessoas sãs, né? Duas pessoas que se amam. Não relacionamentos abusivos, esse tipo de coisa, porque aí o problema é outro completamente diferente. Ok, pessoas... Então, eu acho que falei demais, né? As pessoas veem o casamento como uma coisa muito maçante e é muito mais fácil, assim, muito mais leve, né? Se você tem essa mentalidade de amor, de amar o teu marido, entendeu? De servir ele. Porque se ele tiver a mesma mentalidade que você, de servir você, não tem como o seu casamento dar errado. Eu acho que vale a pena, assim, casar. Casar é uma coisa maravilhosa. Nossa, eu nunca conquistei tanto na minha vida. Nunca cresci tanto na minha vida do que nesses últimos cinco anos que eu tô casada, tá? Então, assim, parece que antes, assim, de eu casar, eu nem... Nossa, eu olho as minhas atitudes, assim, eu olho a pessoa que eu era, eu, tipo, eu nem me reconheço. E, assim, gente, se você acha que você não vai mudar, tipo, ah, eu não vou mudar por ninguém. Essa é a pior frase. Quem fala um treco desse pra mim, ó, é a minha vontade é... Ah, eu não vou mudar por você. Gente, vai, vai mudar. Os dois vão mudar. Vai tudo mudar, entendeu? Você não é a mesma pessoa que você era ontem. Como que tu espera ser a mesma pessoa daqui cinco anos, dez anos? Você quer realmente ficar estagnado? Ficar preso no tempo? Tudo esse tempo? Sabe? Então, não fala esses absurdos de, ai, eu não vou mudar por ele. Ai, ele não vai mudar por mim. Gente, vai. Se valer a pena, se for casar mesmo, vai. Porque senão não dá certo. Então, a pessoa tem que ter o mínimo de maturidade pra saber que o comportamento dela não tá sendo legal, né? Tem alguma coisa errada. Tá? Então, sei lá, me revoltei com essa última... Com essa última frase. Mas, resumindo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que te ajude, te poupe algum sofrimento, como, né, poderia ter me poupado se eu soubesse disso antes. Aqui é, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!